A equipe da paróquia de Nossa Senhora da Assunção está aqui na sua rua. Deus ama quem dá com alegria. E desce os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo o mal, para nos enfiar no Senhor. Meus irmãos, durante todo o ano a paróquia de Nossa Senhora da Assunção assiste uma grande quantidade de famílias com cestas básicas. Em razão da epidemia do coronavírus, aumentou o número de famílias necessitadas. Por isso, estamos aqui na sua rua, numa campanha solidária de arrecadação de alimentos. Pedimos que você doe alimentos não perecíveis, que serão levados até as famílias mais necessitadas da nossa cidade. Participe, colabore. Nossa equipe está aqui na sua rua.